Salve minha rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês, tropa? Então, o vídeo hoje é bem curto, bem rápido, rapaziada. É mais específico aí hoje sobre você otimizar o seu MSI aí com o GLTools, tá? E pra quem tá se incomodando com a imagem aqui, tropa, ó, quem quer trocar essa imagem aqui da logo, clica em propriedades aqui, tá? É bem fácil. E já vai clicar aqui, ó, alterar ícone. Aí você vem aqui procurar e vem aonde que tá o seu ícone aqui, ó, que você quer colocar. No caso que seja, você quer colocar o do MSI no original, ó, coloca lá, aplicar, continuar e ok, entendeu? É simples, rapaziada, beleza? Então, tropa, hoje o vídeo vai ser sobre você otimizar aí, tá? E vou falar um pouco sobre a tela esticada nesse emulador. Você vai clicar duas vezes aqui, vai abrir o emulador, né, normalmente. Lembrando, rapaziada, tem que tá com o... Tem que tá com o jogo fechado pra fazer esse processo, beleza? Não pode tá com o jogo aberto, tem que tá com o jogo fechado. Aí você vai fazer o quê? Vai clicar aqui, ó, Google Play, né? Vai tá assim, o de vocês. Vai dar um, vai puxar pra cima aqui, ó, entendeu? Só vai puxar o mouse pra cima, ó, arrastou pra cima. Beleza? Aqui tá o nosso GL Tools. Aperta no GL Tools aqui e já vai aparecer logo de cara aqui o nosso Free Fire, ó. Aparecer aqui o Free Fire. Você vai clicar aqui no Free Fire, beleza? Aí, ó, Enem Custom Settings for App. Vai deixar ativado isso daqui, tá? Aqui, ó, esse daqui. É... Alon Frame ativa também. Aqui, ó. Ah, não, aqui não. Aqui, Optimize GL Shaders ativa também, tá? Aqui, ó. Textura e Descomprension. Não sei o que lá. É... 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 Deixar em All. Aqui embaixo, Éneb Textur. É... Recomprension. Deixa... Ah, o... Mano, o cara é tentado no inglês. Não tem como. É... É insanamente insano. É... E, rapaziada, agora... Esse daqui, ó. Você vai clicar aqui. Você não vai mexer em nada aqui. Deixa padrão, tá? Esse pula esse. Eu... Bloquei. Pula esse. Pula esse. Pula esse também. Aqui, ó. Use Fake GPU Info. Vai deixar ativado isso daqui, tá Lembrando que esse processo É não só no MSI, mas em qualquer BlueStakes você consegue fazer também, rapaziada Beleza? Ó, use fake GPU RAM Info Clica aqui, tá Isso daqui não mexe Rapaziada, depois de ter marcado Essas duas caixinhas aqui, você vai fazer o que? Vou deixar aqui as configurações do iPhone como download Você vai baixar aí, beleza E vai fazer que nem eu tô fazendo agora, ó Vai, ó, GL Underline Render, vai clicar aqui Vai copiar Vai colar aqui, ó Aqui, apaga isso daqui CTRL V OK, agora Aqui, versão, copia aqui É... Aqui Apaga isso daqui, beleza? Você vai fazer simplesmente o que eu tô fazendo Aqui, OK Aí, agora aqui, vendor É... vai copiar aqui, tá Cuidado pra não copiar espaço, rapaziada Apaga isso daqui Coloca aqui Lembrando que dá pra fazer em qualquer emulador Não é só no... no MSI, rapaziada Aqui, extensão, rapaziada Você vai copiar aqui, ó Vê isso daqui Não copia esse tracinho aqui, ó Copia só isso daqui Vê isso? Copiou Vem aqui em extensão Vai apagar tudo isso daqui, ó Apagou Ok Beleza Aqui, você vai rolar pra baixo Aqui, agora isso daqui já foi Sai dali Vai rolar pra baixo aqui Vai pesquisar aqui Fake GL Conf... aqui, ó GL config Atrib aqui, ó Vai marcar essa caixinha aqui Beleza? E só isso, rapaziada Marcou isso aí, mano? Já era, tropa Aí você vai fazer o seguinte Você vai fechar o seu emulador E vai reiniciar ele como administrador, entendeu? Vai reiniciar ele como administrador Reiniciando como administrador Ó, executar como administrador Ele já vai tá otimizado, rapaziada Já vai tá otimizado Só você abrir o Free Fire E jogar tranquilamente, quer ver? Vou abrir o meu Free Fire aqui, mas Não é necessário Mas Vai abrir o jogo aqui, tropa E vai tá normal pra você Deixa eu abrir o meu aqui Vamos ver que o jogo vai abrir normal Tem muita gente que Que fala que tá dando Ban isso Negócio de L2 Mas eu sempre usei E nunca deu ban, rapaziada Agora eu não vou dizer que sim Nem que não Fica a critério de vocês Usar ou não Só que eu uso E pra mim não dá Não deu ban Nunca não, rapaziada Entendeu? Ó Tá aí, ó Muito melhor O FPS fica muito melhor Vocês vão sentir a diferença, tropa Até pra dar capa Fica muito melhor Beleza? Fiquem com Deus Até a próxima Essa foi a dica de hoje Até a próxima E fui Tchau